Olá, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Hoje, eu vou explicar pra vocês a forma que eu fiz o Luigi e o Mario Bros. Mostrando a peça seca, o Mario e o Luigi, e também os cogumelos da turminha deles. Eu vou explicar pra vocês o Mario, por quê? Porque o Luigi é feito da mesma forma. A única diferença entre os dois é a cor do corpinho, do bracinho e do boné, que eu explico pra vocês depois da forma que nós vamos fazer, tá? Vou passar pra vocês a lista de materiais que nós vamos usar pra fazer, tanto o Mario e depois eu também explico o cogumelo. O que nós vamos utilizar hoje? Vamos usar três cortadores redondos, o número 10, o número 30 e o número 50. Uma base de acrílico, que você tiver aí, carretilha, tesoura, lembrando que se você não tiver carretilha, você pode usar só a tesoura sem problemas. Vamos utilizar também uma régua, rolo pra abrir massa, pincel modelador, aquele que nós sempre usamos, o de pontinha... Aquela de pontiagudo, né? Boleador, aquele mediano com aquele pequeno. Esteca de faca, que eu uso essa. Aquele boleador pequenininho que tem a ponta fina. Marcador de boca. Cola pra biscuit. E as massas nas cores. Azul. Um pedacinho pequenininho de amarelo pra fazer o botão dele. Massa preta. Vermelha. Pele. Marrom. E branco. Nós vamos começar... Pelo... O sapatinho... Vamos pra cabeça primeiro? Porque é importante trabalhar tanto a parte de baixo como a parte de cima seco. Vamos começar pela cabeça, que é o melhor. Aí, lembrando também, claro, que nós vamos utilizar a forminha do mini pet. Também vamos usar as duas partes hoje, tá? Vamos começar pela cabeça? Cabeça, nós vamos tirar esta aqui. Pra isso, eu vou pegar 10 gramas de massa pele. E vou colocar no meu molde. Eu vou sovar esta massa. Faço uma bolinha. Dessa bolinha, eu faço uma leve coxinha. Só pra me auxiliar. Essa parte mais gordinha, eu vou encaixar aqui no molde, ó. E vou ajeitar aqui na forminha. Acompanhando o formato dela. Eu não aperto demais aqui o meu dedo indicador pra não afundar essa massa. Porque eu quero ela ovalada aqui na parte de trás, tá? Ó. Eu não apertei, eu só coloquei e vou ajeitando na forma. Ficou assim. Vou retirar. Ó. Saiu com a marcação lateral. Vou pegar o nosso pincel modelador e vou retirar essas marquinhas laterais aqui. Só vou passar o meu pincel. Ó. As marquinhas saiu. Vou pegar aqui no pescoço, ó. Com o meu dedão e o meu dedo indicador em movimento de pinça, ó. Eu vou esticar este pescoço. Aqui, ela sai com uma leve marcação, tá vendo? Aqui na bochecha. Eu vou pegar o meu dedo mindinho e vou dar uma leve afundada aqui. Leve mesmo, ó. E vou levantar só um pouquinho essa bochecha, ó. O meu dedo indicador eu apoio aqui e com o meu dedão eu vou fazendo movimentos circulares. Só pra dar um movimentinho nessa bochecha. Não deixo muito bochechudo, não. Fiz isso desse lado. Por outro lado, eu vou virar de ponta cabeça, coloco o meu dedão no meio. O meu dedo indicador segurando na bochecha, tomando cuidado pra não amassar. E vou fazendo o mesmo movimento, tomando cuidado de deixar as duas bochechas no mesmo tamanho. Ó, ficou assim. Não deixo muito bochechuda. Ó. Vou pegar a minha tesoura e vou cortar este pescoço aqui. Não vou cortar muito rente. Vou deixar só um pouquinho. Menos de meio centímetro, ó. Acho que dá pra vocês verem assim. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ficou assim. Vou pegar um palito de dente. Vou espetar aqui. Com esta massa eu reservo aqui de lado. Com esta massa aqui que nós tiramos do pescoço. Daqui nós vamos tirar o narizinho dele e as orelhas. Pras orelhas eu vou tirar duas bolinhas do mesmo tamanho. Ó, uma. Vou fazer a segunda. Deixar do mesmo tamanho. Duas. Ó, do mesmo tamanho. E com este restante aqui eu vou fazer o nariz dele. Que ele tem o nariz um pouco grande, né? Vou fazer uma bolinha. Ó, repare que ela está maior do que as outras da orelha. Desta bolinha, como é o dedo indicador, eu vou fazer um leve rolinho. Ó, esse aqui vai ser o narizinho dele. Vou pegar a minha cola de biscuit. Aqui, acompanhando a região dos olhos, eu vou colar um pouquinho aqui de cada lado. Passar um pouquinho de cola em cada lado. E vou colar uma bolinha de cada lado, acompanhando a região dos olhos. Que serão as orelhas dele. Lembrando que pra você que é iniciante, procurar deixar a mesma reta essas orelhinhas, tá? Lembrando de acompanhar a região dos olhos. Vou pegar o meu pincel modelador. Se você não tiver, você pode fazer com um boleador pequenininho desse, ó. Que dá do mesmo jeito. Vou pegar aqui entre a junção da orelha e da cabeça. E só vou dar uma aprofundada. Marquei a orelha. Ó, agora eu vou fazer com um boleador pra você ver que dá do mesmo jeito. Ó, aqui na junção eu pego e afundo. Ó. Ficou pronto. Tanto com um boleador pequenininho, pra você que ainda é iniciante e não tem isso aqui. Pode fazer com um boleadorzinho ou com uma agulha de crochê. O que você tiver aí, você usa, tá? Aqui as orelhinhas estão prontas. Vou pegar agora um pouquinho de cola e vou passar aqui, ó, onde eu vou colar o nariz. Vou pegar o nariz. E vou, um pouquinho acima das bochechas, eu vou colar esse narizinho dele. Ó. Ficou assim. Vamos colocar primeiro o bigode, pra depois nós marcarmos a boquinha. Pro bigode, nós vamos precisar de massa preta 0,5 gramas. Vou pegar essa meia grama, vou sovar, faço uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer um quibe. Como é que eu faço isso? Sobre a bancada com o desindicador. Eu afundo, eu afino uma ponta, formo uma coxinha. Vou afinar outra ponta, ó. Vou afinar as duas pontas. Ela vai ficar parecendo um quibe. Ó. Ficou assim. Vou medir pra vocês aqui quantos centímetros ficou o meu bigode. O meu bigode ficou com 2 centímetros. Aqui nessa parte de gorjinha, eu vou pegar aquela minha esteca que tem a ponta fina. Aqui no meio desse quibe, ó, eu vou fazer movimentos de vai e vem. Ó. Vai ficar assim. Vou colocar sobre a minha bancada. E com o meu desindicador, ó, eu vou apertar os lados. Vou achatar. Ó. Ela ficou assim. Viu? Ó, estamos fazendo isso aqui. Ele vai ficar assim. Tá vendo que aqui embaixo tem essa... Esse meio círculo aqui onde nós afundamos com esse aqui? Nessa direção que eu vou pegar a minha esteca de faca e vou fazer 3 marcações aqui. Um de cada lado. 3 não, 2, perdão. Vou fazer aqui que eu já mostro pra vocês. Ó. Eu fiz 2 marcações desse lado e 2 marcações desse lado. Vou pegar o nosso rostinho. Vou passar um pouquinho de cola, bem pouquinho. Aqui embaixo, bem rente ao nariz, ó. Vou pegar o meu bigode. E vou colar aqui no rostinho dele. Ó, eu colei. Aí eu vou levantar essas pontinhas. Deixa eu só fazer aqui pra mim. Que eu já mostro pra vocês. Lembrando que aquela marcação que nós fizemos com a esteca, fique pro lado de baixo. Se eu tô ajeitando aqui, eu já mostro pra vocês como é que ficou. Ó. Eu colei e levantei a pontinha pra cima. Essa parte aqui onde nós afundamos com aquela esteca, que é aqui onde nós vamos abrir a boquinha. E fiz 2 marcações, uma de cada lado. Colei e levantei a pontinha. Fiz isso. Vou pegar aquele abelador pequenininho e vou abrir essa boquinha. Aqui eu vou usar como referência, referência, esse meio oval aqui. Deixa eu só fazer aqui pra mim, que eu já mostro pra vocês. Eu vou afundar e vou abaixar a massa. Só pra abrir esta boquinha. Só um minuto que eu já mostro pra vocês. Ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Eu afundei e abaixei. A de perfil dá pra ver melhor, ó. E abri um pouquinho essa boquinha. Usando como referência essa aberturinha aqui. Por isso que eu gosto de marcar. A parte da frente tá pronta. Vamos já fazer a costeleta dele, essa aqui lateral. E o cabelo nós fazemos depois, tá? Pra isso, nós vamos precisar de mais duas bolinhas. Também massa preta. Também cada bolinha dessa tem 0,5 gramas. Eu vou sovar esta massa. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer uma coxinha. Deixando uma das pontas mais finas. Mas não muito fina. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Faço uma bolinha. Faço uma coxinha de ponta fina. Lembrando de tomar cuidado pra deixar do mesmo tamanho. Vou medir pra vocês. Quanto ficou essa coxinha. Essa coxinha ficou com 1,5 cm. Vou pegar o meu dedo indicador. E vou achatar sobre a minha bancada. Vou fazer a mesma coisa com o meu dedo indicador. Eu achato. Agora, eu vou pegar a minha esteca de faca. E em um dos lados, eu vou fazer agora sim, 3 marcações. Uma, duas, três. Ó. Vai ficar assim. Fica parecendo uma asinha, ó. Vou fazer a mesma coisa. Só que eu quero que essas duas marcações fiquem do mesmo lado. Pra isso, eu vou colocar aqui pra comparar. Eu marquei desse lado. Então, eu tenho que marcar aqui desse lado também. Pra ficar certo na cabecinha dele depois. Faço 3 marcações. Uma, duas, três. Pra auxiliar vocês aí. Ó. Elas ficaram marcadas do mesmo lado. Uma dica que eu sempre uso pra eu não esquecer. Uma, eu vou marcar com a ponta mais fina pra baixo. Ó. Faço as 3 marcações. E a outra, a ponta fina virada pra cima. Aí, não tem erro. Os dois fiquem do mesmo lado. Essa é uma dica que eu geralmente faço e sempre dá certo. Assim, eu não erro. Vou pegar agora a nossa cabecinha. Vou pegar a cola branca. Ó. Aqui do lado, de dentro da orelha, perto do rostinho. Eu vou passar um pouquinho de cola dos dois lados. E vou colar essa costeleta aqui. Essa ponta fina, perto da bochechinha. Deixa eu só fazer aqui pra mim, que eu já mostro pra vocês. Ó. Colei aqui. Usando como referência. A partir da orelha, que eu deixo a ponta fina. E colei aqui em cima. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou colar a outra. Deixo ele de ponta cabeça. E faço a mesma coisa. Eu uso como referência a orelha. E colo aqui. Ó. Ele vai ficar assim. Tá vendo que ficou um espaço entre um e o outro? Aqui, se a cabecinha tivesse seca, daria pra eu juntar. Mas como ela tá molezinha, se eu fizer isso, eu vou amassar. Eu vou usar o meu pincel modelador. Só pra unir essas pontas aqui, ó. Pra depois, na hora que eu colocar esse chapéuzinho nele, não apareça nada ali. Ó. Eu só uni um pouquinho aqui na frente. A cabecinha dele tá pronta. Vamos colocar agora aqui já, o cabelinho dele. Porque depois, na hora de montar, a gente faz só o chapéuzinho. Pra fazer, vou reservar aqui. Pra fazer esse cabelo, nós vamos pegar mais um pedaço de massa preta. Aí já não tem medida, porque nós vamos abrir essa massa. Deixa eu dar uma limpada aqui na minha bancada. Ó, eu vou sovar, faço uma bolinha e vou abrir esta massa aqui. Não abro muito fino, tá? Mesmo que eu não faça muitas marcações, eu não gosto de abrir fino. Ó. Vou pegar o meu cortador número 30. Deixa eu confirmar aqui, é o número 30. E tirei o meu círculo. Ó. Tirei o círculo. Deixa eu reservar aqui. Vou pegar a minha cabecinha. Ele saiu um círculo, né? Nós vamos dar uma leve puxadinha aqui, ó. Que eu quero deixar ele como em formato oval. Ele tava círculo, eu só puxei aqui, ó. Com o dedão e com o dedo indicador dos dois lados. E ficou oval. Faço isso um pouquinho também dos lados. Ó. Só aumentei um pouquinho mais esse círculo. E vou começar aqui na parte da nuca. Ó. Cola aqui do lado da orelha. Dos dois lados. Deixa eu tomar cuidado, que a minha cabeça tá bem molinha. E vou ajeitando aqui em cima, ó. Ele dá certinho. Não precisa tirar excesso de nenhuma... Não precisa tirar nenhum excesso da massa. E vou ajeitando aqui. Ó. Vou ajeitando. Ó. Aqui sobrou um espacinho, não tem problema. Eu pego o meu pincel. E com o pincel, vou auxiliar aqui, ó. Essa parte é importante deixar bem rente aqui nessa orelhinha. Porque mesmo com o chapéuzinho, depois que ele seca, ele pode aparecer. Então, pra você não correr o risco da peça ficar com um defeito. Você encosta bem esse cabelinho ali na orelha, tá? Aí não tem perigo. O acabamento fica bem bonito. Ó. Tá pronto. Ó, em cima ficou assim. Tá vendo que tem uns defeitinhos aqui? Mas eu nem vou me importar com isso, porque eu vou colocar o chapéuzinho nele. Cabecinha está pronta. Pego só a minha sequinha de faca e vou fazer algumas marcações aqui. Isso é opcional. Se você quiser. Se você quiser deixar o cabelinho liso, não tem problema. Eu vou fazer só alguns aleatórios, só pra dar a sensação de fio de cabelo mesmo. Não vou fazer tudo em cima também, porque em cima eu vou colocar o chapéuzinho. Ó, fiz só algumas marcações aqui na parte de baixo. Cabecinha está pronta. Só vai ficar faltando o chapéuzinho dele. Vamos agora pra parte de baixo. Vou reservar esse aqui. Vamos começar pelos sapatinhos. Para os sapatinhos, eu vou utilizar duas bolinhas de massa marrom. Cada bolinha dessa tem 1,5 gramas. Vou sovar essa massa. Faço uma bolinha. Coloco sobre a minha bancada. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Sovo. Faço uma bolinha. E coloco aqui. Vou pegar o meu boleador, aquele que tem o mediano. Vou usar esse menor aqui. Ó, deixa eu fazer mais pertinho. Um pouquinho antes da metade, eu vou afundar e vou girar. Ó. Vou girar aqui pra abrir uma cavidade. Igual nós fizemos no sapatinho da Moranguinha. Ficou assim. Dá uma apertadinha de lado. Ó. Pego a minha estequinha de faca. E vou marcar a solinha desse sapato. Lá na parte de baixo, eu vou marcar toda em volta. Ó. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Pego o meu boleador. Antes da metade, eu afundo. Giro. Aí, eu faço movimentos circulares pra abrir. Pra depois eu encaixar a perninha aqui. Vou pegar a minha esteca e vou marcar a solinha. Marco em toda a volta. Vou marcando. Marquei. Vou reservar aqui do lado. Vamos fazer as perninhas dele. Pras perninhas, nós vamos utilizar esta parte do molde. Vamos tirar esta perninha aqui. Pra isso, vamos utilizar duas bolinhas de massa azul. Eu tô usando aqui o azul celeste da Kitty. Cada bolinha dessa tem 3,5 gramas. Eu vou sovar esta massa. A minha, ela já tá bem durinha. Espero que não rache. Ó. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer um leve rolinho. Só pra me auxiliar aqui no encaixe. Vou encaixar aqui na forma. Também não aperto com o dedão. Com o dedo indicador. Porque eu não quero que essa massa. Que ela fique rente na forma. Eu quero que ela fique gordinha aqui, ó. Porque esse pezinho vai ficar em pé. Não vai ficar deitado. Ó. Perceba que ela vai sair um pouquinho da forma. Não sai muito, não. Ó. Mas dá pra perceber que ela tá bem salientinha. E retiro. Ó. Ela saiu bem gordinha. A minha massa sujou um pouquinho. Eu tava trabalhando com a massa preta, ó. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Eu vou sovar. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer um leve rolinho. Só pra me auxiliar no encaixe. E vou encaixar aqui na minha forma. Lembrando de não afundar com o dedo. Deixar ele gordinho aqui. Ó. Ele saiu bem da forma, ó. Tá vendo? E retiro. E retiro. Saiu assim. Reparem que ele sai com uma parte mais gordinha e outra mais fina. Com o dedo indicador e o dedão. Dedo indicador e dedão. Eu seguro nessa parte mais gordinha. Dedão e dedo indicador na parte mais fina. E vou alongar um pouquinho essa perna. Ó. Alonguei um pouquinho. Olha a diferença. Essa aqui que nós tiramos do molde. E essa aqui nós remodelamos. Vou fazendo a mesma coisa. O movimento de pinça com o dedão e com o dedo indicador. Na parte mais gordinha. Movimento de pinça com o dedão e dedo indicador. Na parte mais fina. Eu seguro a parte mais gordinha. Na parte mais fina, ó. Eu estico. Levemente. Não puxo muito pra não ter perigo de rasgar. Comparo pra ver se tá do mesmo tamanho. Ficou do mesmo tamanho. Essa parte mais fina onde nós puxamos. Eu vou dar uma leve afinada aqui. Pra auxiliar no encaixe do sapatinho. Ó. Deu uma leve afinada. Vou afinar o outro. Essa parte mais gordinha. Eu vou colocar sobre a bancada. E vou achatar. Faço a mesma coisa com o outro. Coloco sobre a bancada. E achato. Verifico se ficou do mesmo tamanho. Ó. Ficou do mesmo tamanho. Vou pegar aqui o nosso sapatinho. Vou passar cola. Aqui dentro. Deixa eu ajeitar aqui o meu. Aqui dentro desse buraquinho. Onde nós abrimos. Nos dois. E vou encaixar esse pezinho aqui, ó. Encaixei um. Vou encaixar o outro. Pronto. Ó. Vou pegar um palito de dente. Deixa eu pegar um aqui. Ó. Peguei um palito de dente. Vou parti-lo ao meio. E vou... Esse aqui meu tá pequeno. Deixa eu pegar um outro. Acho que meu palito acabou, gente. Deixa eu ver. Não. Tem aqui. Ó. Peguei um palito. E vou parti-lo ao meio. E vou encaixar aqui, ó. Pra dar sustentação a essa perna. Encaixei um. Vou encaixar no outro. Ó. Opa. Deixa eu... Colocar aqui que tá saindo. Pronto. Ó. Ficou assim. Vou pegar a minha base de acrílico. Esqueci de falar pra vocês que nós vamos utilizar, como sempre, né? Esquecendo alguma coisa. Cola lantejula pra colar no acrílico. Vou passar cola na sola do sapato. Passar nos dois. E já vou colar aqui no meu acrílico, ó. Lembrando que se você for fazer os dois, melhor um acrílico maior. Pra ter espaço pros dois. Ó. Vou passar cola aqui no meio da parte mais gordinha. E vou colar essas duas perninhas. Mas só a parte gordinha. A parte de baixo eu deixo separado. Os pezinhos eu deixo separado. Deixa eu auxiliar esse aqui pra eu arrumar esse sapatinho. Só tô ajeitando aqui. Deixa em pé. Ó. Ficou assim. Eu uni, eu colei a parte de cima. E os sapatinhos ficam separados. Você tá pronto. Vamos fazer agora... Deixa eu guardar esse aqui. Vamos fazer o corpinho dele. Lembrando que... Depois na hora de montar, é muito importante que essa perninha aqui, esse sapatinho, estejam secos. Porque se você fizer o corpinho e já colocar aqui, ele vai cair, ele vai ficar torto, ele não vai ficar retinho assim. Então, faz esse aqui, faz a cabeça. Tanto a cabeça, como esse processo até aqui, você faz e deixa secar de um dia pro outro. Aí, no outro dia, você dá continuidade, tá? Aqui, como eu não tive tempo pra fazer, eu vou fazer com vocês, mas eu também não vou montar. Depois eu mostro pra vocês, mas eu vou tirar, pra deixar secar. Vamos pro corpinho dele. Pra fazer o corpinho, nós vamos utilizar esta parte do molde aqui e vamos tirar o corpinho. Pra tirar o corpinho, nós vamos utilizar a massa vermelha, que a roupa dele é vermelha, ó. Vamos utilizar 9,5 gramas. Vou sovar essas 9,5 gramas, faço uma bolinha, faço uma leve coxinha e vou encaixar aqui, ó. Não afundo muito com meu dedo, que eu também quero saliente esse corpinho. E vou acompanhando o formato do molde. Ó, vou ajeitando. Ficou bem saliente. Retiro. Ficou assim. Ele sai um triângulo. Saiu as marcações laterais. Pego o meu pincel modelador e vou retirar essas marquinhas aqui. Com uma mão, eu vou segurar na parte de baixo, na mais grudinha, na parte mais fina. Movimento de pinça, dedão e dedo indicador. Eu aperto do lado e na frente. Do lado e na frente. Pra eu alongar este corpinho. Apertei do lado. Também aperto na frente. Aí, eu vou fazendo esse movimento até da altura do corpinho. Achato novamente na minha bancada. Ó, eu acho que esse tamanho tá legal. Ficou assim. Vou medir pra vocês qual o tamanho que ficou. Esse meu corpinho. Deixa eu medir aqui. Ó, esse meu corpinho ficou com 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Vou pegar um pedaço de palito de dente. Deixa eu pegar aqui. Ó, peguei metade de um palito de dente e vou encaixar aqui. Ó, tá cheio. Deixa eu cortar um pedaço aqui, que esse palito é muito grande. Pronto. Ó. O corpinho tá pronto. Vamos colocar o macacão dele. De reserva esta parte. Vamos agora pegar um pedaço de massa azul. Deixa eu limpar aqui, porque eu vou abrir esta massa. Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Deixa eu limpar um pouquinho a minha bancada, que tem tinta preta aqui. Pronto. Ó, vou sovar esta massa. Faço uma bolinha. Não tem pesagem, porque nós vamos abrir esta massa. E vou abrir esta massa aqui. Essa minha massa azul, ela tá dura. Porque é um restinho de massa que eu tenho ali. Mas como eu precisava gravar logo essa explicação pra vocês, tô tentando utilizar ela mesmo. Pronto. Ó, eu abri. Vou pegar o meu cortador redondo número 50. E vou tirar o círculo. Vou tirar o círculo. Ó. Esse restante que sobrou aqui, pra aproveitar essa massa aberta, eu vou reservar aqui de lado, que nós vamos usar ainda pra fazer a parte de cima. Ó. Vou ajeitar. Com o cortador número 50. Coloco sobre a minha bancada. Vou pegar o meu corpinho. Centralizo ele aqui no meio. E vou levantar aqui, ó. Tanto atrás, como na frente. Peraí que eu coloquei errado aqui. Isso. Ó. Vou levantar na frente e atrás. Ele vai ficar assim, dos lados. Aí, aqui do lado, ó. Eu vou juntar as duas partes. Lembrando de tomar cuidado pra deixar na mesma reta aqui, dos dois lados. Ó, ele vai ficar assim. Vou pegar a minha tesoura. Vou tirar esse excesso lateral. Opa. Ó. Vou pegar o meu pincel. E vou tirar esta marcação daqui, onde nós tiramos o excesso. Com o meu pincel modelador. Ó. Como a minha massa tá um pouquinho dura. Não vai dar pra eu alisar tanto. Ó. Só tô tirando as marcações, tá? Tirei de um lado. Ó. Aqui onde nós temos a união, vou tirar do outro. Deixa eu pegar um pedacinho de massa aqui, que essa aqui rasgou. Pronto. Ó, vou ajeitando. Importante deixar esse acabamento aqui bem feitinho. Porque é esta parte aqui da frente. Então, ela fica bem visível. Procura alisar bem. Depois que você passar o pincel, passa um pouquinho de água. Bem pouquinho mesmo, só pra tirar as marcações. É que aqui eu esqueci de pegar. Ó. Vou ajeitando. Ó. Ficou assim. Coloco sobre a minha bancada novamente. Deixa eu tirar aqui. E vou achatar. Pra ele ficar em pé. Pronto. Tá pronto. Ó. Aquela parte onde nós abrimos. Eu vou pegar minha tesoura. Eu não vou nem usar a... A carretilha. Eu vou usar a tesoura mesmo. Uma das partes mais finas, ó. Porque pra essa parte aqui da frente, essa aqui, eu quero a massa fina. Eu vou cortar um quadradinho. Deixa eu cortar aqui, eu vou medir e eu passo as medidas pra vocês. Porque quando eu fiz aquele ali, como eu tava fazendo de teste, eu nem anotei a medida desse quadradinho. Mas eu tiro aqui agora pra vocês sem problemas. Deixa eu só dar uma limpada aqui na minha bancada. Pra não atrapalhar a visualização de vocês. Deixa eu pegar meu corpinho pra ver se esse tamanho tá bom. Tirar mais um pouquinho. Vou medir. Só mais um pouquinho. Pronto. Ótimo, ó. Ele ficou perfeito. Vou tirar a medida pra vocês. Deixa eu pegar minha régua. Ó, esse quadradinho... Ficou um centímetro e meio. Deixa eu ver se tá um quadrado mesmo, né? Tá quadrado mesmo, ó. Um centímetro e meio, tá? Os quatro lados ficou com um centímetro e meio. Vou passar um pouquinho de cola, ó. Eu vejo aqui o que que é frente e o que é atrás. Aqui, no caso, pra mim, essa aqui vai ser a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, no peitoral. Passei até demais. Vou pegar esse quadradinho. Rente aqui. A calça eu vou colar. Já mostro pra vocês como é que ficou. Ó, colei. Vou pegar o meu pincel e vou unir essas duas partes aqui. Porque eu não quero marcação de união ali. Eu quero como se fosse um macacão por inteiro. Sem união. Ó, vou passando meu pincel. Se você não tiver pincel pra essa hora, você pode usar uma esteca de agulha. Que também dá certo. Deixa eu ajeitar aqui. Prontinho. Ó. Ficou assim. Vamos fazer agora... O suspensório dele. Pra isso, eu vou pegar a massa azul. Um pedacinho de massa azul. Eu vou sovar esta massa. Vou fazer uma bolinha. Deixa eu limpar aqui. Dessa bolinha eu vou fazer um rolinho. Não vou fazer este rolinho fino. E também não vou fazer ele grosso. Ó, vou abrindo. Ó. Fiz um rolinho. Esse rolinho, que eu vou usar já pros dois suspensórios. Deixa eu pedir pra vocês quantos centímetros ficou. Ó. Ele ficou com nove centímetros. Vou pegar agora o meu rolo de abrir massa. E vou achatar este rolo aqui de... Esse rolinho azul. Vou dar uma leve achatada nele, ó. Ó. Achatei. Vou reservar. Antes de colocarmos o suspensório, vamos já colocar os bracinhos dele, pra depois a gente dar o acabamento com o suspensório. Pra isso, nós vamos fazer... Pegar duas bolinhas vermelhas. Cada bolinha dessa tem 1,5 gramas. São os braços. São os braços. Vou fazer... Vou sovar, faço uma bolinha. Dessa bolinha, eu coloco sobre a minha macada e vou fazer um rolinho. Só qualquer uma das pontas mais finas. Vou usar essa parte da palma da mão. Deixa a minha mão aqui inclinada, ó. E vou fazer um rolinho. Vou fazendo devagar, porque eu quero que atinja 2 centímetros. Pego a minha régua, 2 centímetros. Ó. Uma das pontas ficou mais fina. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Sovo. Faço uma bolinha. Dessa bolinha com essa parte da palma da mão, com a mão inclinada. Eu vou fazer um rolinho, deixando uma das pontas mais finas. Pego a minha régua, 2 centímetros. A parte mais gordinha, eu coloco sobre a minha bancada e achato. Ó. Achatei. Vamos tirar as mãozinhas dele. Para as mãozinhas, nós vamos utilizar essa parte do molde. Essa aqui. Só que eu não vou tirar o braço todo. Eu vou tirar só pela metade. Para isso, eu vou utilizar duas bolinhas de massa branca. Cada bolinha dessa tem uma grama. Vou sovar essa uma grama. Faço uma bolinha, um leve rolinho. E encaixo aqui no meu molde. Ó. Vou encaixando. Ele não vai sair o bracinho todo. Vai só até a metade do braço e a mão. Fiz um, vou fazer o segundo. Bolinha, rolinho, encaixo aqui. Já mostro para vocês como é que está ficando no molde. Vou ajeitando. Essa mãozinha, eu já quero achatadinha. Eu não quero gordinha. Ó. No molde, ela ficou assim. Ela não fica o braço todo. Vou retirar. Vou ajeitar. Vou pegar a minha esteca de faca. Eu vou só reforçar o dedão. E achatar a palma da mão. Isso é coisa minha. Você não é obrigada a fazer. Eu acho que assim fica mais delicadinho. Vou reforçar o dedão. E aperto a palma da mão levemente. Ficou assim. Vou pegar a minha tesoura. E vou cortar um pedaço desse braço. Porque eu quero deixar só um pedacinho. pro... É que esse aqui vai ser o pulso, né? Ó. Ficou bem pequenininho. Esse pedacinho que eu cheguei de uma mão. Eu reservo que nós vamos fazer esta parte aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou deixar só o pulso. Corto. Vejo se tá do mesmo tamanho. E esse aqui também eu vou utilizar. Ó. Sobrou um de cada braço. Desse restante aqui eu faço uma bolinha. E coloco sobre a minha bancada. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Ó. Vai ficar do mesmo tamanho. Como é dentro do indicador, eu vou achatar essas bolinhas, ó. E procuro deixar as bolinhas do mesmo tamanho. Vou pegar, vou passar cola aqui nessa parte vermelha. Nos dois bracinhos. Passei aqui e vou colar naquela parte branca onde nós achatamos. Ó. Ficou assim. Os dois. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Vou pegar o nosso boleador. Aquele mediano que tem essa menor aqui. Deixa eu limpar esse aqui que tá sujo de vermelho. Pra não sujar aquela massa branca. Ó. Vou pegar aqui no meio. Eu vou afundar. E vou girar. Ficou a cavidade. Mesma coisa. Aqui no meio eu afundo. E giro. Vou passar cola. Aqui dentro. Dos dois. Afino o pulso. E encaixo aqui, ó. Deixa eu ajeitar esse dedão aqui. Ó. Ficou pronto as mãozinhas dele. Faço a mesma coisa com o outro, ó. Afino o pulso. E encaixo aqui. Encaixei. Encaixei. Vou pegar o nosso corpinho. Vou passar cola nos braços. Nos dois. E vou colar aqui. Nas laterais. Aí depois eu dou o movimento do bracinho que eu quiser. Ficou assim. Vou pegar aquela agora, o suspensório que nós abrimos. Vou cortar uma pontinha aqui, porque eu quero essa parte reta. E vou colar o suspensório. Primeiro eu coloco aqui na frente. Ó. Colei aqui. E vou deixar esse suspensório transpassado. Então eu coloco. Da esquerda. Venho pra cá. E vou pra esquerda. Não, da direita pra esquerda, né? Ó. Até aqui. Cheguei aqui, eu vou cortar o excesso. Colo aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começo pela parte da frente. Vou pelo ombro. E aqui, ó. Eu cruzo. Da esquerda pra direita. E corto o excesso. Deixo um pedacinho dessa massa sobre aqui, porque nós vamos desmanchar essa massa aqui pra tirar a sua união. Ó. Ele ficou cruzadinho. Vou pegar o meu pincel modelador. Aqui atrás, eu vou só desmanchar essa... Ó. Essa massa do suspensório aqui sobre o da calça. Pra dar um acabamento melhor. Ó. Desmancho. O acabamento fica bem melhor. Vou fazer a mesma coisa aqui na frente. Ó. Vou desmanchar. Essa mancha. Essa mancha não, perdão. Essa massa. Eu já tô começando a falar besteira, né? Já são quase três horas da manhã, gente. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Ó. Aqui eu não me preocupo tanto que nós vamos colocar um... A massinha amarela pra fazer o botão. Vou pegar a massa amarela. Vou fazer duas bolinhas. Não tem medida. É bem menos do que meia grama. Duas bolinhas pequenas. Duas bolinhas pequenas. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Fiz uma. Fazer a segunda do mesmo tamanho. Ó. Do mesmo tamanho. Pego meu dedo indicador e achato. Vou pegar aqui. Vou passar um pouquinho de cola pra minha massa sair um pouquinho seca. Vou dar dois pinguinhos aqui, ó. Um em cada lado do suspensório. E vou colar esse botãozinho aqui. Ó. Pego um palito de dente mesmo. E vou fazer dois furinhos aqui dos botões. Um em cada... Um em cada botãozinho. Já mostro pra vocês como é que ficou. Ó. Fiz dois buraquinhos, um em cada. E o corpinho tá pronto. Ó. Vamos pegar aqui já... Porque nós temos que marcar aqui. Porque eu vou deixar secando separado. Mas eu tenho que já deixar furado aqui. Porque depois a massa seca. Pra isso eu vou pegar. E vou só... Afundar aqui. Ó. O corpinho tá pronto. Eu só não vou deixá-lo aqui. Porque a perna tá molha. Ela fica caindo. Deixa eu tirar. Vocês fazem isso pra marcar. Ó. Marcou embaixo. Então quando secar aqui não vai ter perigo. Já tá marcadinho. Deixa o secar separado. E a parte da cabeça agora só falta o chapéuzinho. Vamos pro chapéuzinho. Pro chapéuzinho nós vamos pegar a massa vermelha. Massa vermelha tem seis gramas. Vou sovar essas seis gramas. Faço uma bolinha. Coloco sobre a minha bancada. Vou pegar aquele boleador. Aquele mediano. No meio dessa bolinha. Eu vou afundar. E vou girar. Vou colocar o meu dedo indicador aqui dentro. Vou deixar uma das pontas. Um pedacinho. Sem mexer. Ó. Eu vou alisando com o meu dedão. Só em volta. Aquela parte ali. Eu não vou mexer por enquanto. Eu vou abrindo. Esse chapéuzinho dele. Meu dedo indicador. Opa. Com meu dedo indicador lá dentro. Ó. Eu deixei um pedaço aqui sem mexer. Só tô mexendo nas laterais. Vou abrir um pouquinho. Não deixo muito fino. Ó. Não. Esse aqui deu errado. Deixa eu fazer de novo. Eu abri demais. Faço uma bolinha. Vamos fazer direito. Pego meu boleador. Eu afundo, ó. E giro. Coloco meu dedo indicador aqui dentro. Essa parte aqui. Essa parte aqui vai ser da frente. O que que eu faço primeiro, ó. Vamos alisar só a parte da frente. É melhor. Pra vocês entenderem. Ó. Eu pego um pedacinho. E vou puxando. Vou alisando. Com meu dedo indicador lá dentro, ó. Eu vou alisando aqui. Porque isso aqui vai ser essa aba aqui dele. Ó. Vou alisando. Ficou assim. Tá vendo? Eu abaixo essa aba aqui. E atrás fica gordinho. Ó. E agora. Eu só vou abrir. Essa parte daqui de trás. Como é que eu faço isso? Eu coloco meus dedos aqui dentro, ó. E vou abrindo. Não aliso. Eu só abro. Só pra dar a abertura ali da cabeça. Sem alisar. Eu quero deixar gordinho. A única parte alisada, fina, vai ser essa aqui da frente. Ó. Repara que ele fica mais gordinho, mais ovalado dos lados. Eu só abri, ó. Fiz isso. Coloquei aqui o meu dedo indicador aqui dentro. Com os meus dedões, ó. Eu fui abrindo. Em formato de círculo. Lembrando que essa parte aqui foi o que eu afinei. Coloquei o meu dedo indicador aqui. Com o meu dedão, ó. Eu só fiz esse movimento. Ficou assim. Deixa eu pegar minha cabecinha pra ver se já serve. Vou pegar aqui. Não vou passar cola porque eu vou testar. E vou colar aqui na minha cabecinha. Ó. Aqui no meu caso, deu certo. Ó. Aquela parte que nós afinamos. Colocamos aqui na frente. E atrás ele tá diferente, ó. Vou puxar mais essa aba aqui. Que eu quero que fique bem saliente aqui essa frente. Ó. Como é que eu tô fazendo isso aqui? Eu tô pegando o meu dedão aqui, ó. E tô só fazendo uns movimentinhos aqui pra levantar. Deixar essa parte aqui mais reta. Porque aqui nós vamos colocar esse círculo aqui do M. Como é que eu fiz isso? Eu pego essa lateral aqui do dedão, ó. Só levanto aqui, ó. Apoio o meu dedo indicador. Só pra deixar reta essa parte. E a parte da aba mais reta. Eu não sei se eu tô sabendo explicar pra vocês, gente. Direitinho. Essa parte. Mas eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida. É só deixar um recadinho aqui pra mim. Que eu respondo com o maior carinho. Se eu não tivesse sabendo explicar direito. Me perdoem, tá? Que realmente. Pra eu fazer o teste foi fácil. Agora pra explicar. Eu não sei se eu tô explicando direito. Ó. Mas não tem erro. Qualquer dúvida. É só entrar em contato comigo. Ó. Vou ajeitar bem essa aba aqui da frente. Deixando aqui do lado certinho. Ó. Tá certinho a cabeça. Tá prontinho. O chapéuzinho dele. Essa parte aqui da frente. Eu vou pegar um pedacinho de massa branca. Também não tem medida. É uma bolinha menos de meia grama. Peguei muito ainda. Vou fazer uma bolinha. Como eu dei no indicador sobre a bancada. Eu achato essa bolinha. Ó. Vai ficar um círculo achatado. Vou pegar aqui a minha cabeça do Mário. Deixa eu ajeitar aqui. E aqui na frente. Eu vou colar esse círculo. Lá naquela parte onde nós levantamos. Com o dedão. Eu acompanho. Eu uso como referência. O nariz. Tá vendo? Eu coloco na mesma direção do nariz. Eu coloco na mesma direção do nariz.